Intercine, ligue agora e escolha o filme de amanhã para ver Julie Christie. Ela se apaixonou por um cara misterioso e acabou vivendo um complicado romance. Donald Sutherland é o homem da estação ferroviária. Filme inédito, ligue 0870 9011. Para ver, um homem investigando a morte de seu pai, arriscando a própria vida para desvendar uma perigosa trama. Baseado em fatos reais, segredos nucleares, filme inédito, ligue 0870 9012. Ou para ver, uma poderosa fórmula transformando policiais em verdadeiras feras assassinas. Operação Nervos de Aço, ligue 0870 9013. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã em Intercine. Autoesporte, março. Ford Ka é o nacional mais econômico na cidade. Jornal Estado de São Paulo, 24 de março. Pesquisa aponta a Fiesta como o melhor 1.0. 4 rodas, abril. A Peru Escorte é a melhor do Brasil. A imprensa especializada comparou e comprovou. O melhor é Ford. Confira você também no seu distribuidor Ford. Amizade? Amizade é tudo. Soldão é nada. Se você quer ter um amigo, você tem que ser um amigo. Ou então, compra um cachorro. Entre um amor e um amigo, não sei. Amigo é aquele que é. Apesar de nada, apesar de tudo. Free, baixos teores, questão de bom senso. O Ministério da Saúde adverte que fumar pode causar doenças do coração e derrame cerebral. Baseado numa história real. Aplaudido pela crítica e aclamado pelo público como o poderoso chefão dos anos 90. Al Fatino. Johnny Depp em Donnie Brasco. Sexta-feira no Cinemas. Nesta Terça Nobre, as novas viagens do Brasil Legal. Regina Cazé, com a corda toda, afrontando uma atrás da outra com essa galera que não está no mapa. Brasil Legal, nesta Terça Nobre. Quem tem Globo, tem tudo.